Eu achei que eu bebia bem Mas tava errado se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não gira o copo da mão Que a chassa é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Que a chassa não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí? Como é que, agora que vai ter que escolher Ou eu a caixar Se tem que tiver de... E aí? Como é que, agora que vai ter que escolher Ou eu a caixar Me vai ter que ter de... Você tem duas opções Amar a união Percebendo ao do lado Ao viver na solidão Você tem duas opções Amar a união Você tem duas opções Toma decisão Você tem duas opções Amar a união Percebendo ao do lado Ao viver na solidão Eu aceito essa missão, amar a religião Pra ser feliz é o meu lado, onde tem naturalidade Arrocha e vem! Eu achei que eu bebia bem, é Mas tava errado se envolver com a mulher Que bebe dobrado, não aguentei o embalo Ela não girou foco da mão, cachaça é no dragal Pra mim não dá não, mulher toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulha toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual você? Agora tu vai ter que escolher Ou eu, a cachalha, se pretende de perder E aí, qual você? Agora tu vai ter que escolher Ou eu, a cachalha, se pretende de perder Você tem duas opções Amar a religião, se você tem o sal do lado Ao viver na solidão, você tem duas opções Amar a religião, se você tem o sal do lado Ao viver na solidão, você tem duas opções Amar a religião, se você tem o sal do lado Ao viver na solidão, você tem duas opções Amar a religião, se você tem o sal do lado Ao viver na solidão Amar a religião, se você tem o sal do lado E aí, qual você tem o sal do lado Obrigado.